Betuel foi o filho de Naor e Milca e também o pai de Labão e Rebeca na Bíblia. Se a sequência de nomes no texto bíblico do livro de Gênesis estiver baseada na ordem de nascimento dos filhos de Naor, então Betuel era o caçula de oito irmãos. O significado exato do nome Betuel é incerto, mas alguns intérpretes sugerem que esse nome transmite o sentido de homem de Deus, trazendo a ideia de alguém que habita em Deus, ou então casa de Deus, semelhante ao significado de Betel. E neste vídeo nós conheceremos tudo o que a Bíblia realmente diz sobre a história de Betuel. Então eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito, para você acompanhar juntamente conosco todos os estudos bíblicos que são postados por aqui. O nosso objetivo neste canal é glorificar a Deus, servindo a Igreja de Cristo, disponibilizando materiais que possam auxiliar a cada pessoa que deseja crescer mais e mais no conhecimento da Palavra do Senhor. A Bíblia diz que Naor, o pai de Betuel, era irmão de Abraão. Então, obviamente, Betuel também era sobrinho do grande patriarca de Israel. E Betuel ficou conhecido na Bíblia principalmente por ser o pai de Labão e Rebeca. Então, quando mais tarde Isaac se casou com sua prima Rebeca, Betuel se tornou o sogro de Isaac, conforme nós lemos em Gênesis, capítulo 24 e versículo 15, onde o texto bíblico diz Os integrantes do núcleo familiar a qual Betuel pertencia acabaram se separando do núcleo familiar de Abraão. Quando a família de Abraão saiu da cidade de Ur dos Caldeus, ainda como uma unidade, essa família fixou residência na cidade de Arã, também na Mesopotâmia. Mas depois da morte de Terá, o pai de Abraão, o futuro patriarca de Israel prosseguiu para Canaã conforme o chamado do Senhor, e Ló e Sarai o acompanharam. Mas o ramo familiar de Naor permaneceu em Arã com Arameus. De acordo com os estudiosos, provavelmente a família de Betuel usava o aramaico para se comunicar. Sem dúvida, a história de Betuel ganha o seu maior destaque na Bíblia no episódio envolvendo o casamento de Isaac e Rebeca. O texto bíblico diz que Abraão desejou que seu filho não se casasse com uma mulher cananeia. Então ele responsabilizou o seu principal servo de ir à terra de sua parentela com o objetivo de encontrar uma esposa para Isaac. Isso tudo nós lemos no capítulo 24, principalmente entre os versículos 1 e 10. Apesar de o escritor bíblico do livro de Gênesis não mencionar nominalmente a cidade para a qual o servo de Abraão foi, a maioria dos estudiosos concorda que provavelmente a cidade em questão era Arã. Seja como for, o texto bíblico é claro ao dizer que o servo de Abraão foi para a Mesopotâmia, mais especificamente para a cidade de Naor. Em seguida, o texto bíblico também diz que Betuel era um arameu de Padara. Quando o servo de Abraão chegou àquele lugar, Deus providenciou que ele encontrasse Rebeca, a filha de Betuel. Em seguida, o servo de Abraão cuidou de oficializar o casamento arranjado entre Isaac e a filha de Betuel, de acordo com os costumes da época. Aqui vale lembrar que, naquele tempo, os casamentos arranjados eram extremamente comuns entre as famílias. Mas, sem dúvida, algo que chama a atenção dos estudiosos nessa narrativa é o protagonismo do astuto e interesseiro Labão, o irmão de Rebeca, nessa formalidade, enquanto que Betuel, seu pai, parece ter assumido um papel muito mais passivo nas tratativas. Isso quer dizer que Labão, o filho de Betuel, é citado no texto bíblico numa posição mais destacada em relação ao próprio pai Betuel. Em Gênesis capítulo 24 e versículo 50, nós vemos exatamente isso quando o texto bíblico diz Note que, neste versículo, o nome de Labão precede o nome de Betuel, talvez indicando que Labão exercia a principal autoridade naquela ocasião. Mas por que isso de fato aconteceu? Esta é uma pergunta um tanto quanto complicada de responder. Os estudiosos têm adotado diferentes posicionamentos para explicar essa questão. Alguns argumentam que Labão tinha assumido a liderança civil e religiosa da família porque talvez Betuel estivesse incapacitado. Outros defendem que talvez Betuel já estivesse morto e seu nome foi mencionado pelo escritor bíblico apenas como uma referência. Apesar de muito improvável, quem defende esta interpretação também se apega no versículo 60 do capítulo 24 do livro de Gênesis onde a bênção que Rebeca recebe parece ter vindo do próprio Labão quando o texto bíblico diz Por fim, uma terceira alternativa de interpretação a respeito dessa questão tem sido adotada por alguns estudiosos que com base nos documentos de Nuzi sugerem que Labão exerceu um papel proeminente naquela ocasião de acordo com os costumes de irmandade que eram observados em pelo menos algumas partes da Mesopotâmia. Seja como for, nós sabemos que além desse episódio, nada mais se sabe sobre Betuel. A Bíblia não fala sobre sua morte, nem mesmo faz qualquer juízo moral de sua pessoa. Nós não podemos afirmar que Betuel era um homem perverso e nem que ele era um homem justo. A Bíblia simplesmente não traz qualquer informação sobre sua conduta, sobre sua personalidade ou mesmo detalhes sobre sua vida pessoal. Ele é mencionado novamente no capítulo 25 do mesmo livro de Gênesis onde o texto bíblico mostra a consumação do casamento entre Isaac e Rebeca quando no versículo 20 nós lemos Outra informação interessante que é importante nós considerarmos aqui é que além de ser o nome do pai de Rebeca o nome Betuel também é usado na Bíblia para se referir a uma cidade no território de Simeão no sul de Judá. Essa cidade é mencionada por esse nome no primeiro livro de Crônicas no capítulo 4 e no versículo 30 Mas em outras passagens bíblicas, essa mesma cidade é chamada de outras formas No livro de Josué, a cidade é denominada como Qesil e Betu nos capítulos 15, versículo 30 e 19, versículo 4 Já no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30 e versículo 27, essa mesma cidade é chamada de Betel mas que não deve ser confundida com o lugar em que Jacó sonhou com uma escada e depois construiu um altar conforme nós lemos em Gênesis capítulo 28 e capítulo 35 De qualquer forma, a localização exata dessa cidade é incerta Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.